Como saber meu número de telefone celular da Oi? Tá com um chip novo da Oi e não sabe o seu número? Não se preocupe, vou te passar agora um método simples e garantido para saber o número do teu telefone celular. Para descobrir o seu número Oi, abra o teclado para ligações e ligue para o número 0800-643-0424 e aguarde. A ligação é gratuita e após alguns segundos, o seu número será informado por voz. Esse método funcionou para você? Me diz aqui nos comentários. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.